Na mensagem aos jovens que vão participar das Jornadas de Ocesana em todo o mundo, o Papa Francisco foi objetivo ao pedir, usem as redes sociais para dividir uma palavra de esperança todos os dias. A cada ano na solenidade de Cristo Rei acontece a Jornada Mundial da Juventude nas igrejas particulares. Esta será a jornada de número 38. O Papa Francisco divulgou a mensagem que aprofunda o tema, Alegres na Esperança, Exortação de São Paulo à Comunidade de Roma, que nasce do encontro com Cristo. O pontife se lembra que o ato de acolher Jesus na juventude é alimentado pelas amizades, experiências culturais, conhecimentos científicos e iniciativas fraternas, mas faz um alerta para os dramas da humanidade, sobretudo do sofrimento dos inocentes com as guerras, a violência, o bullying e várias formas de mal-estar. Muitos, disse o Santo Padre, sentem-se presos na escuridão e até tentam contra a própria vida. Uma parte da resposta de Deus a estas situações, antecipou Francisco, pode ser cada um de nós, fazendo nascer a alegria e a esperança, mesmo onde pareça impossível. Francisco convidou a juventude de todo o mundo a alimentar a esperança com oração e atitudes cotidianas. Nas redes sociais, tentem compartilhar cada dia uma palavra de esperança, tornando-se semeadores na vida dos amigos. O Santo Padre finalizou a mensagem convidando os jovens a não ter medo de partilhar com todos a esperança e a alegria de Cristo ressuscitado, pois a esperança cristã é dirigida a todos.